E aí galera linda, tudo bem? Gente, eu acho que esse é o vídeo mais aleatório do mundo Fica o celular da minha mãe, correndo Gente, pra falar a verdade, eu acabei de almoçar Não me escolhi os dentes, olha o meu cabelo Gente, olha a blusa que eu tô Um beijo de Natal F*** que pariu Gente, falta duas visualizações Duas, duas, duas visualizações Pra que o meu vídeo bata um milhão de visualizações Aí eu faço o quê? Vestiga, vai cheir e esperar isso acontecer E eu tô gravando o celular da minha mãe Porque com o meu celular eu consigo ver o que tá acontecendo Então eu não... Ai gente, tá 98 ainda Meu Deus, é que eu consigo mostrar pra vocês? Aqui ó Ó, 900 Foca 999 998 Antes de bater, que eu sei que vai bater Eu quero muito agradecer vocês Agradecer a força que vocês me dão Tudo que aconteceu na minha vida Meu óculos tá sujo Gente, é o vídeo mais aleatório, sério, real Eu tava deitada ali Eu tava deitada ali e falei assim P*** que pariu Falta duas visualizações Eu preciso gravar isso Então eu quero agradecer muito, muito, muito Acho que tá muito baixo Agradecer muito vocês De uma maneira que eu não sei explicar pra vocês O quanto eu tô feliz Em ter vocês do meu lado E eu vou me decorar Que eu aperto, gente Que eu aperto Eu fiz minha unha ontem Mano, isso vai dar uma bosta Eu não consigo Foi uma Gente, eu nunca imaginei na minha vida Quando eu postei esse vídeo Que ia bater um milhão Tipo, eu nunca imaginei Eu nunca imaginei Tipo, 0% que ia bater um milhão E tá quase batendo Falta duas, duas, duas pessoas Duas, duas, duas Gente, calma Duas pessoas Pra bater um milhão de visualizações Olha a roupa que eu tô Tá de pijama Sim, esse é meu pijama Se você tem um pijama mais bonito Guarde pra você Mas enfim, gente Tá assustado Eu não trouxe nada pra colar a parede Será que tá alguma coisa pra colar a parede aqui? Eu vou estragar a unha Gente, eu não sei Qual que é o áudio da minha mãe Eu não sei qual que é o vídeo do celular da minha mãe Então eu não Não sei nada Então é isso É um vídeo bem aleatório Eu acho que todos os vídeos no canal Eu falo que são aleatórios Porque esse canal é aleatório, entendeu? E eu queria Algo pra prender na parede Porém, todavia Tentando Eu acho que eu não tenho Qual é o de cílias que funciona? Será? Já tenho medo de bexiga Que eu tô me cagando Ai, tô nem aí Eu vou ter um milhão Já tenho três, tá bom? Nossa, eu odeio de bexiga Ai, eu vou tentar pegar alguma coisa pra colar na parede Calma aí Sem fita Fita serve, né? Serve Fita Agora Tá bom Tá ótimo Vamos colocar Gente, você pode ver se o canal bateu um milhão Eu morro do meu coração Eu morro do meu coração Vamos colar Aqui Ah, tá muito festivo Tô adorando Gente, já já eu vejo Deixa eu fazer o cenário Por último, assim E já já eu vejo o que que tá acontecendo na internet E faltou uma aqui em cima Porque eu vim do nada, cara Ninguém me conhecia E agora o meu vídeo tá batendo um milhão de visualizações Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Calma Tô entrando Vamos aqui em ver mais Vamos aqui em ordenar por mais vistos Tchau 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 Eu não sei É real Um milhão de visualizações Será que você vai entrar pelo YouTube e dá pra ver já? Gente, eu tô de choque Eu tenho um milhão de visualizações em um vídeo Gente, eu não acredito Gente, eu vou contar pra minha família Eu vou contar É uma cifra, eu fico de pé Eu tenho um milhão de visualizações Eu tenho um milhão de visualizações Eu tenho um milhão de visualizações E eu quero agradecer a você por tudo Por ter assistido Por estar comigo Por essa força É... Mas... É isso Espero muito que você tenha gostado Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau